Aumento de limite no cartão de crédito mercado pago Nesse início de mês, vários clientes foram aprovados com o aumento de limite do cartão de crédito mercado pago Muitos estavam na expectativa e até mesmo muitos que não estavam utilizando o cartão de crédito tiveram também um aumento E hoje chegou o meu aumento também do mercado pago Chegou na verdade no início do mês, porém o vídeo está indo ao ar hoje E eu vou te mostrar o passo a passo de como conferir o seu limite e também qual o prazo que estará disponível para você estar recebendo o seu aumento Então, antes de começarmos, já quero pedir seu like nesse vídeo se te interessar e também a sua inscrição E não deixe de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h, tem novidades aqui no canal E já quero começar sabendo se você também obteve aumento de limite no cartão de crédito do mercado pago E também se você que ainda não foi aprovado, se recentemente saiu para você a notificação de aprovação Comente aqui abaixo E agora, roda a vinheta! É galera, muita gente feliz porque nos últimos dias conseguiram o tão sonhado O tão esperado aumento de limite no cartão de crédito do mercado pago Muitos felizes porque conseguiram o aumento Porém, muitos ainda é triste Porque não obtiveram ainda a função crédito do cartão Mas já quero começar te falando, galera, que vocês não devem desanimar Porque ainda tem muita gente que falta ser aprovado Assim como tem muitos outros que faltam também estar recebendo o aumento de limite Que vai demorar ainda alguns dias Pois tiveram a liberação da função recentemente E a dica é a seguinte, pessoal É sempre utilizar o seu cartão Você que ainda não tem a função crédito Sempre está utilizando a função débito E o mais importante aqui, galera Presta atenção, tá? O mais importante É você fazer pelo menos uma compra no mercado livre E pagar no débito, né? Mesmo que seja um objeto pequeno, né? De pequeno valor, ok? Somente para mostrar para o sistema Que realmente você está utilizando as plataformas aí Do mercado pago, ok? Isso eu tenho certeza que vai ajudar bastante Porque como a gente sabe O mercado pago Ele aprova de forma automática, né? No início era aprovado por humanos, né? Pelas pessoas ali que estavam no atendimento E agora, né? Estive conversando com um atendente aí Do mercado pago E ele informou que as aprovações agora São feitas de forma automática, né? Assim como foi o aumento de limite Teve milhares de pessoas Que na semana passada foram aprovadas Com o aumento de limite no cartão, né? Tudo isso porque foi de forma automática, né? Então você mostrando aí para o sistemazinho Que é uma espécie de robô do mercado pago Que está fazendo leitura dos clientes Está sendo bem mais rápido esse aumento, né? E também está sendo bem mais rápida A aprovação na função do cartão de crédito Bom, galera, mas esse é assunto para um outro vídeo, né? Nos próximos vídeos nós iremos falar mais detalhes aí De como funciona a questão das aprovações Do mercado pago E hoje eu vim apenas mostrar para vocês, né? O meu aumento de limite, né, galera? Dobrou, graças a Deus Não é o meu cartão principal Mercado Pago Mas é um cartão que está muito top Está muito interessante Inclusive aqui no canal tem vários vídeos, né? Falando sobre Mercado Pago Dicas de como ter aumento, né? Dicas de como conseguir a função crédito E outros assuntos mais, ok? Então confira nossa playlist aí De cartão de crédito E como eu falei, pessoal O Mercado Pago está aumentando o limite dos seus clientes Através de notificações, né? Primeiramente você recebe uma mensagem no aplicativo E também no seu e-mail cadastrado aí No Mercado Pago, ok? E aí ele te informa que esse aumento Pode levar até 3 dias, né? 3 dias úteis E abaixo tem uma opção para você estar cancelando, né? Se você não quiser aumentar o limite, né? Mas eu duvido se tem alguém que queria essa opção, né, galera? Porque como eu sempre falo aqui O que a galera estava querendo, né? O que vocês estavam pedindo Era aumento de limite E está chegando, viu, galera? Fique ligado aí na sua conta do Mercado Pago Movimentem mesmo Se prepare aí para o aumento, né? Muitos tiveram aumento dobrado, né? Quem usa bastante o cartão Porém já outros tiveram aumento pouquinho, né? Mas tiveram, né? Então por isso que eu falo É importante estar movimentando A função crédito do cartão, né? Se você já estiver disponível E isso vai fazer com que seu limite Venha dobrar de forma bem significante, ok, galera? Teve pessoas aí que tiveram 800 reais, né? Doborou para 1.600 Outro tinha 2.000 Foi para 4.000 Outro tinha 3 Foi para 6 E assim sucessivamente, ok? E agora eu vou estar abrindo aqui, galera Para vocês, né? Como é que é a opção De aumento de limite Como é que o Mercado Pago está notificando, né? Primeiramente você vai vir Aqui nos três pontinhos, né? No canto superior esquerdo E aí você vai vir Aqui na opção notificações Em seguida eu vou abrir para você Algumas informações, tá? E aqui você vai encontrar a opção Novo limite de crédito de 800 reais, né? Bom, pessoal No início Meu limite, né? Foi 400 reais Foi um limite bem pouco, né? Até porque eu já tenho 7 anos aí De Mercado Pago e Mercado Livre, né? Já tenho o maior tempão Que compro bastante aí No Mercado Livre Porém, o limite que eu consegui de início Foi 400, né? Mais uma coisa bem interessante aqui Para mim Foi o aumento Porque dobrou, né? Mesmo sendo um limite pouco Mas ele dobrou em 100%, né? Isso, para mim Já é grandes coisas, né? E aqui abaixo ele fala Vamos aumentar o limite Do seu cartão de crédito Em até 3 dias úteis Olha aí, pessoal Após você receber a notificação Do aumento de limite Não significa dizer Que você já pode Estar utilizando esse aumento, ok? Você tem que esperar 3 dias úteis, né? No meu caso Eu recebi aqui numa sexta-feira E os finais de semana Não conta, né? Então, provavelmente Lá para ter Sua quarta-feira Já estará disponível aqui Esse novo aumento de limite, né? E vou mostrar Tudo para vocês, galera Tudo detalhado Para vocês não perder Nenhum detalhe aqui A respeito Do cartão de crédito Mercado Pago, tá bom? Então, muito importante Você se inscrever no canal E estar ativando O sino de notificações Para não perder Nenhuma novidade E se gostar desse vídeo Não deixe de tacar o dedo No like aí Para fortalecer, ok? E aqui eu vou estar dando Um toque aqui nessa opção No novo limite De crédito do cartão E vai abrir para mim Aqui essa informação, né? Aumento do limite Do seu cartão de crédito Aumentaremos O seu limite Sem custo Para que possa Comprar O que quiser Com o limite maior Você poderá comprar Mais em qualquer loja Do Brasil E do mundo E ainda aproveitar Melhor seu benefício De 18 vezes Sem juros Dentro do mercado livre Aí, galera 18 vezes, né? Você pode estar comprando Sem pagar Nenhum centavo De juros, né? Bem diferente Do mercado crédito Que se você parcelar Em duas vezes, né? Três, quatro Em até uma vez, né? Você já paga um juros aí Super abusivo, né? Já o cartão do mercado pago Te dá essa possibilidade De parcelar Sem juros Como qualquer outro cartão Porém Na plataforma mercado livre Você pode dividir Sua compra Em até 18 vezes Sem juros Aqui abaixo Você verá o seu novo limite Em até 3 dias Desde comunicado Você pode recusar O aumento Dentro de 24 horas Depois deste aviso Aí aqui abaixo Pessoal Tem o seguinte Não quero aumento De limite agora Aí você pode dar um toque E tá deixando Pra depois Desse aumento Mas Ninguém quer isso, né? O que todo mundo quer É crédito, galera O que todo mundo quer É crédito na praça, né? É aumento de limite E é isso, pessoal Né? Basicamente Nosso vídeo de hoje E agora Eu vou estar aguardando Aqui esses 3 dias úteis, né? E retornarei aqui Novamente no canal Para mostrar pra vocês Como foi, né? Se realmente aumentou Né? Se deu algum bug Beleza? Então fiquem ligados Aqui no canal Hoje foi mais pra compartilhar Com vocês Aqui o meu aumento de limite, né? Assim como milhares de clientes Né? Foram aprovados Inclusive no canal Postei um vídeo aqui recentemente E muitos comentários, né? Sobre aumento de limite aí Pra milhares de pessoas Bom, pessoal Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau Tchau